Na verdade, eu tenho que dizer que eu não sou nem nunca fui uma contadora de histórias. Eu acho que sou e sempre fui uma contadora de emoções. Escrever é a minha melhor forma de estar junto com as pessoas. Conversa de Livraria, nesta quinta, 10 da noite. Tchau, tchau.